A anatomia endoscópica dos ventrículos e indicações cirúrgicas. A aula apresentada pelo Dr. Koshiro Nishikuni no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Koshiro é neurocirurgião e atua na nossa equipe, eu que na verdade sou mais novo, estou na equipe dele, né, do Dr. Guilherme, no Hospital Albert Einstein, e ele é mais conhecido por cirurgias pediátricas, né, Dr. Koshiro, neurocirurgias pediátricas, e tem esse artigo aqui muito interessante, depois eu posso compartilhar com quem quiser, não é o tema da aula de hoje, mas é um assunto muito interessante sobre o desenvolvimento dos sucos e giros pré-natais, né, nos primeiros anos do nascimento. e ele conseguiu esses espécimes e descreveu aqui quais são os primeiros sucos a se tornarem mais evidentes, quais se tornam mais evidentes mais tarde na formação do embrião. Algumas fotos muito bonitas aqui, ó. Então aqui, ó, formação, né, formação da fissura silviana no centro da imagem, os sucos vão se formando. Trabalho bonito, né, Koshiro? É. Parabéns por esse trabalho. Obrigado, aí, por ajudar a ajuda aí do Dr. Guilherme. Muito. É um trabalho lindo mesmo. Bom, Dr. Koshiro é neurocirurgião, trabalha também muito com endoscopia, endoscopias ventriculares, e hoje o tema da aula vai ser a anatomia dos ventrículos e os procedimentos neurocirúrgicos que podem ser feitos através do endoscópio ventricular. Dr. Koshiro, se você quiser dar uma palavrinha ou já compartilha a sua tela? Tá. Bom, no primeiro lugar, gostaria de agradecer, claro, pelo convite. o Henning, a Dra. Leila, né, o convite aí de vocês. Então, hoje eu gostaria de compartilhar a minha experiência de endoscopia. Tem muitos dos casos, casosísticos, que foram feitos no Hospital do Observador Público Estadual, e também a anatomia, os fundamentos anatômicos, eu aprendi na laboratória de anatomia, com o Dr. Guilherme Carvalhal Ribas, antes também com o Dr. Evander Oliveira, quando fazia estágio na minha ciência. Então, graças a essas informações básicas que eu tive, consegui chegar até aqui, e vou tentar, então, transmitir um pouquinho da minha experiência, compartilhar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Dr. Koshiro. Basicamente, eu vou falar sobre a endoscopia, a anatomia endoscópica. Eu soube que a Dra. Carolina Martins já deu aula de anatomia microcirúdica dos retrículos. Então, eu vou restringir a detalhes relacionados à neuroendoscopia. Uma cirurgia neuroendoscópica segura requer a compreensão tridimensional das estruturas que estão relacionadas com o sistema ventricular. Então, essa aqui é a peça que é lá da Faculdade de Medicina e Anatomia, junto com o Dr. Guilherme, mostrando aqui a anatomia dos ventricos laterais e sua particularidade, né, coluna inferior. Na verdade, o ventrico fica no centro do cérebro, ele está envolvido com o centro otálamo. Então, o conhecimento anatômico das relações que estão em torno do tálamo, que compreende as estruturas ventriculares, é muito importante. E o seu conhecimento tridimensional, para que possamos navegar dentro dos ventrículos. Muitas vezes, a anatomia não é tão clara pelas alterações infecciosas, hemorragia. Então, o conhecimento breve de anatomia é muito importante. Eu gostaria, então, de começar a apresentar a anatomia ventricular, fazendo um tour pelo ventrículo, ventrículo lateral e terceiro ventrículo. Obviamente, se tem um tour ventricular, não se deve ser aplicado na prática, porque os movimentos em excesso acabam prejudicando as estruturas por onde passa o endoscópio. Esse caso, selecionei esse caso, que era um paciente que tinha um polencefalo, então, a manipulação do endoscópio não prejudicaria em consequências neurológicas. Então, vou fazer um tour aqui. Normalmente, como a maioria dos procedimentos é realizado através de ponto de cóquer, quando não tem preferência pelo frontal direito, então, vou mostrar a anatomia a partir de uma trepanação frontal direita, entrando com o endoscópio rígido. Aqui nós estamos, então, na parte, porção anterior do corno, anterior do ventrículo lateral. Essa aqui é a veia septal anterior. É uma das referências para que possamos procurar o forame de momo, que é um dos principais alvos para onde o endoscópio deve passar para atingir o assalto do terceiro ventrículo. E, mais posteriormente, então, nós estamos vendo o plexo coróide e aqui, do lado esquerdo, nós estamos vendo o septo pelúcido. E aqui já a região do atrio ventricular, pulminar do tálamo. A relação importante entre o septo pelúcido e aqui o teto do ventrículo lateral, que é todo formado pelo corpo caloso, essa junção do corpo caloso na região mais posterior e a região aqui do fórnix, sinaliza o final do septo pelúcido. Importante referência, porque muitas vezes em cirurgia endoscópica nós fazemos a septostomia. E aqui, então, estamos já saindo do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo e essa aqui é a visualização que normalmente temos. Então, por transparência, nós estamos vendo o tubercinérium, aqui atrás os corpos naminares, quiasma, excesso infundibular, essa região mais transparente, o tubercinérium, onde nós normalmente fazemos a terceira ventrículo distomia endoscópica. E, se nós, vamos mais para trás, encontraremos, então, a porção posterior do terceiro ventrículo, aqui é a aderência intercalâmica, que nós encontramos em mais de 70% dos casos, e, bem, por ser, então, nós estamos vendo aqui aqueduto, comissura posterior, comissura da daverna, e daqui a pouco nós vamos entrar em particularidade de cada um. aqui só para ter uma noção como é visto, então, o ventrículo de dentro para fora, com o endoscópio. Por favor, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se puder perguntar, se puder ser meio interativo, estou aqui para responder. bom, então, com o endoscópio rígido, nós podemos, então, entrar no ventrículo lateral, dependendo do acesso em que nos interessa, a trepanação é um pouco diferente. Se queremos um acesso frontal, escolhemos uma trepanação um pouco posterior. Se queremos um acesso occipital, fazemos um acesso um pouco anterior. ou, quando queremos fazer uma septostomia e também ir para outro ventrículo, procuramos um acesso um pouco mais lateral. E, com isso, conseguimos navegar desde o colo anterior até o colo occipital e partir para o terceiro ventrículo através do mungo. O único acesso que nós não conseguimos através da abertura frontal é ter acesso ao colo posterior, ao colo inferior ou temporal. Aqui é a região do ato ventricular, temos aqui o binário do tálano. Então, o terceiro, o colo posterior, ele tem com o parímetro anterior o binário do tálano e ele vai, então, em direção inferior. Então, mas, para, então, conseguirmos ter acesso ao colo temporal, ou fazemos uma trepanação occipital e, fazendo, ou usando o endoscópio flexível. Eu vou mostrar, então, o endoscópio flexível entrando no ventrículo lateral pela mesma trepanação frontal direita. Então, aqui, a flexibilidade do endoscópio. Então, isso é o movimento das mãos que dirige o endoscópio. e já estamos no corpo temporal, podemos ir até, então, a região do hipocampo. A visão com o endoscópio flexível perde um pouco de nitidez em relação à rígido, pelo menos os endoscópios até hoje presentes. No Japão, já tem um endoscópio algumas mágoas que têm qualidades tão boas quanto a rígido. Então, o ventrículo lateral, eu não vou entrar em detalhes das divisões dos ventrículos laterais, mesmo porque, acho que a doutora que a Carolina já falou, e, então, vou mostrar aqui um ponto importante. Eu acho que um dos pontos importantes para a endoscopia é, primeiro, conseguirmos atingir o ventrículo lateral. Isso, entrando no ventrículo lateral, passando pelo corpo calor, a coisa que mais queremos ver é o forame de morro que por onde nós passamos para fazer o principal procedimento que é a terceira ventricostomia endoscópica. Então, vamos falar um pouco sobre a anatomia do forame de morro. Então, isso aqui é uma peça anatômica, dissecada pelo doutor Gessuda, no róton. Aqui nós estamos vendo em perfil tálamo, o fórmix, a coluna do fórmix e corpo do fórmix. Então, aqui temos uma abertura. Essa abertura é o forame de morro e, na verdade, é uma extensão da fissura coroideia, isso aqui é a fissura coroideia que fica entre o fórmix e o tálamo. Essa, na parte mais anterior, então, essa fissura se abre e formando esse forame de morro. Então, o limite anterior do forame de morro é formado pela coluna de fólics e limite posterior pela parede anterior do tálamo. E o que que passa, então, pelo forame de morro? plexo coroide, passa o ramo arterial coroideiro posteromedial e também as veias, talo estriado, coroideia superior e septal. Essas são as estruturas. Então, quando nós entramos com endoscópio, na verdade, temos que ter muito cuidado que essas estruturas, se não for feito com muito cuidado, barramos, temos risco de sangrar e também de ter lesões tanto vasculares quanto a lesão do fórum e nós sabemos que é a estrutura responsável pela memória. Outra particularidade importante quando falamos em morro, aqui é um corte axial de um cadáver cérebro mostrando na altura do forame de morro, o corte, aqui está o corno anterior, cabeça do núcleo caudado, tálamo e aqui o forame de morro e esse aqui é a cápsula interna. Então, gostaria que prestar atenção à relação que existe entre o joelho da cápsula interna com o forame de morro. É muito próximo. Então, se nós fizermos uma passagem muito brusca e podemos machucar também a cápsula interna. Então, acho que é muito importante o conhecimento anatômico dessas estruturas quando estamos passando por aqui. É área de memória, é área motora e área vascular. Então, aqui, mostrando aqui o endoscópio, nós vamos aproximando lentamente o aqui veia etálamo estriano, veia septal anterior e o plexo coro que forma um y. e aqui nós estamos vendo aqui a transição, né, o corpo do fórmix e coluna do fórmix. E aqui é a comissura anterior. Então, é por esse espaço que nós entramos. Bom, então, uma vez que passamos pelo mundo, entramos na parede, no terceiro ventrilo. terceiro ventrículo, nós temos a parede anterior, o corpo e parede posterior e paredes laterais. Esse aqui é uma visão de cada ave, do terceiro ventrículo, vou aproveitar para mostrar também aqui, né, o ventrículo lateral, dividido aqui por septo pelúcido, ventrículo lateral, direita e esquerda, temos o fórmix e tálamo e aqui o forame de mômbia. Aqui, comissura anterior, daqui para baixo, então, é o terceiro ventrículo, temos lâmina terminal. Na microcirurgia, quando fazemos abordagem microcirúrgica, arterional, conseguimos ver a lâmina terminal. porém, no acesso endoscópico via frontal, é essa visão que nós temos, como está praticamente paralelo à a lâmina terminal, está paralelo à endoscópica, nós não enxergamos a lâmina terminal. E também não é aqui que nós fazemos a terceira ventricostomia. Algumas pessoas confundem achando que a terceira ventricostomia endoscópica é feita abertura de lâmina terminal. muitas vezes mal enxergamos a lâmina terminal. Então, aqui descendo, nós temos trato óptico, quiasma óptico, e esse aqui, então, nós temos comissura anterior, quiasma óptico, recesso infundibular e recesso óptico. E esse aqui, então, seria a parede anterior. O teto do terceiro ventrículo, ou também assoalho do ventrículo lateral, é composto primeiro pelo corpo dos fórmices e crura, fórmices na porção anterior do terceiro ventrículo e crura e comissura hipocampal na porção mais posterior do teto do terceiro ventrículo. Também é formada uma tela coroidea e dentro passa as vasos. Temos a artéria coroidea posterior medial e veias cerebrais internas e depois uma outra camada de tela coroidea. Então, depois do corpo de fórmice e crura, temos, então, as duas telas superior e inferior e vasos do meio formam um sanduíche. Esse espaço entre teto coroidea superior e inferior forma a cisterna do vélo interpósito e, na prática, é um espaço virtual. Na cirurgia neuroendoscópica, nós temos, em alguns casos, podemos utilizar, tendo conhecimento dessa anatomia, fazer um acesso via cisterna do vélo interpósito. O acesso do ventrículo lateral a terceiro ventrículo, como nos já falamos, o próprio forame de mongo permite cair no terceiro, mas, se abrimos a fissura coroidea, também conseguimos esse acesso a terceiro ventrículo. Acho que foi um acesso escrito pelo doutor Weng. E, quando nós temos, então, esse acesso, o plexo coroide, ele está aderido ao tálamo e a fórmix. Então, nós abrimos acesso entre a tela do fórmix e não do tálamo, o acesso medial. Na endoscopia, também, às vezes, acabamos fazendo isso, principalmente, quando nós operamos cistocoloide. Às vezes, a implantação do cistocoloide, ele está aderido no assoalho, no teto do terceiro ventrículo, na porção mais anterior, e, muitas vezes, ele vai um pouco posterior e nós não temos como desinserir. Então, pelo próprio endoscópio, nós conseguimos, às vezes, fazer uma abertura da fissura coroide, ampliando um pouco essa fissura coroide, na sua porção mais anterior, e facilitando e tendo acesso ao cistocoloide, que está aqui embaixo. Nesse caso aqui, então, eu vou mostrar esse vídeo aqui, era um paciente que tinha cistoaracneveu da cisterna quadrigênica. Então, o que que nós fizemos? Lembrando um pouco a anatomia do fórmix, né? Aqui está fórmix, corpo, a curula, até chegar no hipocampo. E esse aqui é comissura interfonencial, ou hipocampal. Então, a ideia é nós entrarmos no ventrículo lateral e, através, então, abrimos a comissura hipocampal, caímos no sistema do verbo interpósito. E a porção mais posterior do sistema do verbo interpósito, nós vamos cair na região da cisterna quadrigênica, no caso, que está bem dilatado, porque era um cistoaracneodio, da cisterna quadrigênica. E, fazendo isso, nós conseguimos comunicar esse cisto com o ventrículo lateral. E, depois, fazendo uma terceira ventriculostomia, conseguimos, então, fazer com que esse líquido possa comunicar com o ventrículo lateral, entrar no terceiro e sair pela terceira ventriculostomia. Então, esse seria o acesso. Nós já estamos com o endoscópio no ventrículo lateral, estamos vendo o fone de morro, a região aqui do átrio. Aqui, então, com o polar, estamos fazendo a abertura da comissura interfonencial, estamos vendo as veias cerebrais internas, e com o Fogart, muito lentamente, abrimos, então, a cistena, e já estamos aqui, na faixa posterior. E, com isso, conseguimos fazer essa comunicação cisto-aracomia de cistena com a higiene. Então, voltamos com o endoscópio, entramos no terceiro ventrículo, aqui, com o Fogart, estamos fazendo a terceira ventricostomia, a télia basilar, a ponte. Agora, em relação ao assoalho, o assoalho do terceiro ventrículo vai desde o reasma até a comissura posterior. Toda essa distância que é o assoalho do terceiro ventrículo. Ela é formada pelas estruturas gencefálicas, hipotálamo, que é atmo-óptico, recesso infindicular, temos tubersinério, corpos mamilares, e substância perfurada posterior. e também na região mais posterior é formada pelas estruturas mesencefálicas, que é o teto da fossa interpeduncular. Então, essa aqui é a visão endoscópica, nós estamos vendo aqui desde o recesso infundicular até a abertura do arquiteto. aqui corte mediana de um cadáver, mostrando aqui o terceiro ventrículo e isso aqui é a cisterna interpeduncular e aqui estão os corpos mamilares. Então, o objetivo da terceira ventriclostomia, que é passagem do líquor do terceiro ventrículo para a cisterna interpeduncular, sistema prepontina, se faz através dessa abertura aqui. Uma referência muito importante para fazer terceiro ventriclostomia é reconhecermos os corpos mamilares. Os corpos mamilares, se nós fizermos uma abertura atrás dela, nós vamos estar na estrutura mesencefálica, vamos ter lesão mesencefálica. se nós não conseguirmos identificar o procedimento deve ser abortado. Aqui está muito bonito, transparente, mas não sempre na prática vemos isso. E, obviamente, quando fazemos a terceira ventriclostomia, aqui também voltando à anatomia, isso aqui é uma visão anterior da peça anatômica, nós estamos vendo aqui nervótico, quiasma, aqui tubercinério, corpos mamilares e fossa interpeduncular. E aqui está a ponte e aqui é o suco da artéria basilar, onde passa a artéria basilar, que se microfone do vertebra de transição vertebra basilar. E aqui é o teto do basilar. Então, outra coisa importante, além das estruturas sólidas, temos que cuidar, na hora que nós entramos com o instrumento para perfurar o tubercinério, temos que ter em mente que logo abaixo está a bifurcação, a artéria basilar e sua bifurcação. E mais lateralmente, temos o terceiro, sexto nervo. Aqui, então, fazemos uma linha imaginária triangular, desde o recesso infundibular e os dois corpos mamilares. Fazemos um triângulo e tentamos fazer a perfuração no centro do tubercinério. Então, terceiro ventricostomia endoscópica, o que é? Aqui é um diagrama esquemática da anatomia e o fluxo lipórica. Então, o ventrículo, como todos nós sabemos, é produzido no plexo coroide, tem os ventricos laterais e terceiro ventrículo. e passa pelo mongo, vai para terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto, vai para o quarto ventrículo e do quarto vai para espaço subaracnoideal espinal. e de lá volta, vai para espaço subaracnoideal cortical e para granulações aracnoideas e, por fim, entra na circulação venosa, jugular até coração. Então, esse é o trajeto normal do líquido. Ventrículo lateral, morro, terceiro ventrículo, aqueduto, quarto ventrículo, passagem pelo forame de magendia e lúxica e espaço subaracnoideal espinal, e aí o líquido volta e passa pelo cisterna prepontina, interpeduncular e procurando ações aracnoideas, seio central superior, seio reto e volta para a feira. Então, uma boa parte das indicações de terceiro ventricostomia é feita por obstrução de passagem do líquido pelo aqueduto. Então, na prática, o que é feito é um chant. Então, tiramos o líquido do terceiro ventrículo e evitamos essa passagem pelo aqueduto, pelo quarto ventrículo, espaço subaracnoideal espinal. Tudo esse espaço é abreviado e do terceiro vai direto já para cisterna interpeduncular e já cai na cisterna espaço subaracnoideal cortical. Então, é um bypass que nós fazemos. daqui, ao invés de fazer toda essa trajetória, já vem daqui para cá. Por aqui já dá para saber quais são as indicações de terceiro ventriclostomia. Precisamos ter um, geralmente, por estenose aqueduto, mas poderia ser por uma lesão de fossa posterior, um tupor, ou margem de ilústica, ou alguma digitação. porém, mesmo que nós fazemos a terceira ventriclostomia, se a cisterna não estiver batente, nós não temos sucesso na terceira ventriclostomia. Então, tem que ser do tipo obstrutivo. Se for comunicando, já tiver alterações aqui, então, não adianta fazermos isso. E outra coisa importante, então, quando fazemos a terceira ventriclostomia, é ver na ressonância a telebasilar, se está muito aderido, é muito raro, mas pode, às vezes, ter um caso publicado que tinha aneurisma de topo de basilar e o colega foi fazer a cirurgia e acabou estourando o aneurisma. Então, é muito importante ver na ressonância sagital a relação do vaso com espaço cisternal e também tem que ter um espaço cisternal relativamente amplo, boa, para que o líquido seja recebido nesse espaço. Bom, então, aqui eu vou mostrar, então, a endoscopia. Já estamos com o endoscópio dentro do terceiro ventrículo, estamos vendo aqui a porção parede anterior, recesso infundibular, que é asma, os corpos mamilares, esse aqui, por transferência, é aderência intertalânea, os dois talões. Então, entramos no terceiro ventrículo e vamos aproximando o discópio e a técnica para fazer a terceira ventrículo tem várias. Esse aqui foi feito a abertura com pequena coagulação com o bipolar e depois entramos com fogart, quatro frente e fazemos, então, a abertura, ampliação do tubo sinério. Fazendo isso aqui estamos vendo dorso da cela, a artéria basilar, nesse caso a membrana de líquido já estava praticamente rompida, é as perfurantes e aqui é a ponte. Então, quando vamos fazer esse também tem vários perfurantes, fazer com muito cuidado, nós usamos fogo de quatro frentes. o ideal é que conseguimos fazer uma abertura estômage maior que 5 milímetros. O fogo de três frente, a abertura máxima é de 5 milímetros e o quatro frente é de 10 milímetros. Então, o diâmetro dela é 1,3 milímetros. Então, passa no canal de trabalho do endoscópio e conseguimos fazer uma abertura boa. Bom, o asfalho do terceiro ventrículo também está intimamente relacionado com o polígono de Willis. Isso nós estudamos desde o primeiro ano do polígono de Willis, esse importante circuito que liga a carótida ao sistema de circulação posterior. Ela está toda relacionada com o assoalho do terceiro ventrículo. Aqui é a visão endoscópica, no caso de cisto aracneideus supracelar, geralmente nós conseguimos ter a visão anatômica vascular dessas estruturas. nós estamos vendo aqui a carótida, comunicante posterior, as perfurantes, a basilar, a sua bifurcação, dando a volta aqui, carótida, fazendo um polígono de Willis, estamos vendo o torso da cela, que é a membrana de miliquiste, a hipófise e a hipofisar dentro da cela tórsica. Essa imagem é muito boa, nós conseguimos ver, quem já operou se está aqui na diosso para ser lá, tem a possibilidade de ver essa imagem. Então, para um sucesso da terceira ventriclostomia endoscópica, nós temos que garantir duas coisas. Uma é a abertura do tuber sinerme, acabamos de falar, essa membrana. Porém, existe a segunda membrana, que é a membrana de liriquiste. A membrana de liriquiste, lembrando um pouco da anatomia, é formada pela aracnoidia, por sal, ela sai aqui do dorso da cela e divide em duas membranas, diencefálica e medencefálica. A membrana diencefálica, ela é aderida a tuber sinério e a corpus mamilar. E essa membrana, então, ela separa cisterna quiasmática do cisterna interpeduntural na região mais posterior. E essa membrana metencefálica, ela separa cisterna quiasmática do cisterna prepontínua. Enquanto que a cisterna diencefálica é um sistema membrana completa, a membrana medencefálica, ela é parcialmente aberta na porção mais posterior para dar passagem, então, à artéria basilar. Aqui, exemplo, é de um cisto também arqueóideus supracelar, vou passar o vídeo, estamos no ventrículo lateral, estamos vendo o cisto arqueóideus supracelar, então, com o bipolar, coagulamos e cortamos e estamos dentro do cisto supracelar. Aqui, estamos vendo esse mecanismo valvular, é a membrana liliquiste e o líquor na cisto de ácido, ela entra, mas é um mecanismo valvular, ele só entra, não consegue sair. Então, a finalidade dessa cirurgia é quebrando o mecanismo valvular. Com o Fogart, estouramos, então, a membrana liliquiste e passa a ter o fluxo bilateral. e, com o Fogart, então, ampliamos essa recepção. Então, o importante quando fazemos a terceira ventricostomia, além de termos a abertura ampla do tuber sinério, precisamos checar o tuber, a membrana diencefálica, desencefálica, às vezes, existe a membrana pontina que também é espessa. Nesses casos, precisamos entrar ou diretamente com o endoscópico, mas, de preferência, entramos com o Fogart, com muito cuidado, e rompemos essas membranas, que podem também ser causa de obstrução mais distal dentro da cisterna. A parede posterior do terceiro ventricostomia é a região epitalâmica, que vai desde o recesso suprapineal até o aqueduto de silvios. Então, isso aqui é uma visão endoscópica, nós estamos vendo com endoscópica, olhando para a partição posterior, temos recesso suprapineal, aqui a comissura das abênulas, a glândula pineal nós não estamos enxergando, está atrás do recesso pineal, esse aqui é o recesso pineal, e aqui comissura posterior e aqueduto de silvios. Agora, na visão aqui de peça de cadáver, em corte mediana, perfil, estamos vendo então, aqui é o terceiro ventrículo, tálamo, comissura das abênulas, comissura posterior, aqueduto de silvios, e aqui é o quarto ventre aqui embaixo, e aqui a glândula pineal. O doutor Guilherme, nas aulas dele, sempre responde de uma maneira, sempre didática, mostra que a glândula pineal, ela tem dois braços, um braço superior, que abraça a comissura das abênulas, e um braço inferior, que abraça a comissura posterior. então, esses dois braços do pineal, segurando, vamos dizer, o recesso, a comissura das abênulas e o recesso pineal, se mantém fixo, e esse espaço que está entre esses dois braços, é que é chamado de recesso pineal, isso aqui. Na prática, nós não vemos esse suerro, porque está um pouco mais profundo. aqui, então, era um caso de um paciente que tinha um tumor na região do aqueduto e hidrocefalia. Esses casos que tem hidrocefalia crônica, nós vemos aqui, estamos com endoscópio dentro do ventrículo lateral, o septo pelúcido, ele está aberto, rompido, e aqui nós podemos também ver septo pelúcido de um lado e de outro. Existe um cabo no septo. Isso aqui é importante nós reconhecermos antes da cirurgia, porque, às vezes, quando fazemos a introdução do endoscópio, sem querer, já entramos, perfuramos e entramos no meio do cabo no septo e ficamos perdidos. Onde eu estou? então, precisamos ver, porque, muitas vezes, é uma armadilha, estamos aqui no meio e perdemos. Ou, às vezes, já entrou no terceiro ventrículo e estamos procurando um morro. E uma guia boa aqui, tem a veia septal anterior, a veia septal anterior, ela entra no morro, a veia talamos triada, também está entrando aqui pelo falam de mão, a veia a veia plexicoroide, está entrando, essas três estruturas, septalos, para a gente, a septo não, a veia, a septal anterior, veia talamos triada e plexicoroide, formam letra Y. Nessa forquilha aqui, está lá, o forame de mão. se entrarmos com o endoscópio mais anteriormente e caímos no joelho ou próximo, se identificarmos a veia septal, ele é só seguir que leva para o morro. Geralmente, a distância entre o joelho do corpo caloso e o morro é de aproximadamente 12 milímetros. centímetro. A outra estrutura bastante evidente é a veia talamos triada, que também direciona para o morro e o próprio complexo coroide. E para também, isso é uma pergunta para residentes, uma pergunta que sempre cai na prova de existência, como é que nós sabemos em que lado do ventrículo nós estamos? Eu estou aqui no ventrículo lateral direito. Por que eu sei que está no direito? Porque a veia septal, a veia talamos triada está à direita do plexo coroide. Porque muitas vezes essa estrutura que é, essa puluz pode não estar tão transparente e confundirmos até com o talamo caudado do outro lado. E se nós, durante a entrada da endoscópia transfixarmos, podemos cair do outro lado, estarmos no ventrículo lateral esquerdo. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver a veia talamos triada à esquerda do plexo coroide. Então, essa referência plexo coroide e talamos triada é importante para localizarmos o lado do ventrículo. Bom, aproveitei essa imagem para explicar um pouquinho a anatomia e suas referências para a terceira ventricostomia. Mas, então, o ventrículo, endoscópio no ventrículo lateral, nós vamos, foi feita uma trepanação um pouco anterior ao habitual. nós normalmente fazemos a trepanação 1 a 1,2 centímetros anterior à sutura coronal. Nesses casos em que nosso objetivo é vermos a porção posterior da pineal, porção posterior do terceiro ventrículo, fazemos uma trepanação um pouco anterior. Então, estamos aqui no ventrículo lateral, vamos entrar para o mongo, estamos aqui no terceiro, existe a aderência, e aqui o tumor, no aqueduto, esse aqui, aqueduto, a comissura posterior, a comissura das abênulas e a recesso suprapineal e pineal. Esse caso, acho que é um caso que eu acho que eu entrei junto com o doutor Guilherme, se não me engano, e por estar numa região muito profunda, nós optamos por fazer apenas a terceira ventricostomia para tratar a hidrocefalia, não fizemos biópsia por estar profundo, com risco de lesão nesefada. Aqui, um exemplo de recepção cirúrgica endoscópica, nós sempre optamos a procedimento em pacientes que têm lesões ventriculares com dilatação ventricular para podermos trabalhar com uma margem de segurança. Porém, hoje, com neuronavegação, nós podemos, mesmo com ventricos não tão grandes, entraram. Aqui era um caso de tumor que já tinha sido operado por via microcirúrgica, crânio-faringioma, e restou, recidivou uma porção cística e uma parte pequena calcificada. Então, nós, com a neuronavegação, fizemos a punção do ventrículo e conseguimos entrar no terceiro ventrículo, guiado com a neuronavegação. Então, aqui estamos no ventrículo lateral, entramos com um pouquinho de soro, o mongo, o plexo coróide, e aqui o terceiro ventrículo. nós já estamos vendo essa porção cística do crânio-faringioma, rompendo o cisto e tinha essa porção também sólida, com o monopolar do neuroendoscópio em forma de J, fazendo uma pequena coagulação, com uma voltagem muito baixa, e conseguimos então ressecar, tinha uma porção calcificada e com fogo, nós estamos então puxando essa lesão. Conseguimos tirar essa como ele não passa pelo canal de trabalho, nós tiramos o endoscópio junto e aqui aspecto final, mostrando que é suave até as basilares. Esse é o aspecto pré-operatório e o aspecto pós-operatório. E a criança acordou já no pós-operatório imediato. aqui já foi bom, então, quando nós temos tumores na região posterior do terceiro ventrículo, nós podemos fazer a dissecção do tumor ou, muitas vezes, a biópsia para ter diagnóstico de certeza e para dirigir o tratamento se vai ser cirurgia, químio ou rádio e após feita a biópsia, então, a terceira ventriclostomia. Bom, qual é a sequência? Qual que devemos fazer primeiro? Primeiro a biópsia ou primeiro a terceira ventriclostomia? Essa é sempre uma pergunta também de prova. A opção pode ser tanto um quanto o outro. eu particularmente gosto de fazer primeiro a biópsia de tumor porque durante a biópsia pode sangrar e com sangramento estando o assoalho fechado eu posso lavar e transformando isso num ambiente limpo e assim fazer a terceira ventriclostomia sem levar sangue que é irritante e pode própria irritação química uma meningite química ser motivo de diminuição de meningite química e não funcionamento das cisternas pelo sangue. porém tem gente que opta pela terceira ventriclostomia primeiro e depois o tumor porque acho que essa região é mais delicada e importante e precisamos fazer essa terceira ventriclostomia com uma imagem limpa e claro antes de contaminar então garante a terceira ventriclostomia e depois vai para o tumor então tanto um quanto outro tem suas justificativas importante é saber por que que está escomendo um ou outro então quando a lesão é muito distante um morro pequeno o próprio ventrículo pequeno às vezes precisamos fazer duas trepanações um para fazer terceiro e outro para fazer biópsia na prática essas lesões que necessitam já existe uma dilatação importante tanto do lateral como do terceiro e o próprio morro existe uma abertura um pouco maior do que o normal então nós tiramos uma linha média entre a biópsia e a terceira ventriclostomia e escolhemos um local que possibilita tanto um quanto o outro então fazemos terceiro ventriclostomia passamos pelo morro olha o tamanho do morro que é bem dilatado que permite essa navegação flexibilidade de endoscópio rígido mesmo rígido com flexível não tem essa preocupação e aí fazemos então a biópsia e depois a abertura do assoado do terceiro ventrículo bom por último é o quarto ventrículo o quarto ventrículo a passagem para o quarto ventrículo nós sabemos que é pelo aqueduto cerebral na prática nós não temos condições de acesso ao quarto ventrículo uma vez que a aqueduto é um espaço muito pequeno ou quase virtual no máximo fazemos uma biópsia quando temos lesão ou quando temos estenose de aqueduto com uma membrana podemos ou com forward fazemos a aqueduto plastia eu particularmente eu prefiro ao invés de fazer aqueduto plastia fazer a terceira ventricostomia o medo de ter lesão das estruturas tétimes encerfálicas nesse caso eu gostaria de exemplificar mostrando aqui uma coisa relativamente comum no nosso meio que é a neurocisticercose nós sabemos os cisticercos que podem estar em qualquer parte do ventrículo elas migram e pela ação da gravidade a tendência desses cistos é ir para a parte mais baixa e vai se acumular aqui no quarto ventrículo então esse paciente tinha uma hidrocefalia e acabou o cistro sendo aqui no quarto ventrículo e com dilatação de todo o sistema ventricular e o próprio aqueduto já pela dilatação do quarto ventrículo tinha um aqueduto bastante amplo então o que nós fizemos pela própria trepanação frontal entramos no ventrículo lateral passamos pelo morro chegamos no terceiro ventrículo na porção posterior então fizemos uma prepanação um pouco anterior ao habitual para que possamos enxergar essa porção posterior do terceiro ventrículo e o endoscópio obviamente não prossegue a partir do aqueduto e a partir daqui então nós trabalhamos com uma sonda introduzindo o líquido com uma certa pressão e fazendo uma pressão positiva dentro do quarto ventrículo e essa infusão de líquido na boca do quarto do aqueduto e entrada do ventrículo aumenta a pressão do quarto ventrículo e o cisto é um cisto livre ele pela pressão acaba indo para o local de menor gradiente de pressão e sobe e aí nós podemos pescar ele aqui no terceiro e tirar fora eu vou mostrar aqui o vídeo nós estamos aqui no ventrículo lateral passado pelo bom aderência intertalâmica aqui então estamos aqui vendo o aqueduto comissura posterior comissura das abênulas entramos então com uma sonda aqui no estamos vendo aqui o cisto dentro do quarto ventrículo estamos infundindo está vendo esse barulho esse movimento e ao infundir o cisto acabou saindo quando saiu no ventrículo nós puxamos e com o cisto saiu por inteiro então em raros casos através de uma trepanação frontal conseguimos até ter acesso às lesões de quatro ventrículos esses são assim procedimentos por viandroscópio que por uma via vamos dizer minimamente invasiva esse termo não sei se é adequado porque todo qualquer coisa existe uma invasão existe agressividade temos que ter muito cuidado eu mesmo tenho experiências dolorosas com a endoscopia então nenhum caso é um caso para dizer a endoscopia é simples é muito temos que ter muito cuidado entender bem a anatomia planejar bem o que podemos fazer e ter bastante humildade para no caso de dificuldade chegar e abortar optar por outras opções mais conhecidas ou convencionais como a microcirurgia aqui em falar um pouquinho agora a anatomia era basicamente isso que eu gostaria de mostrar então as indicações obviamente a melhor indicação para uma terceira nitricostomia é nós fazermos uma ressonância e no corte sagital né nós vemos na linha média essa budinho flor né esse abalonamento do assoal do terceiro nitrico em direção à fossa interpeduncular meio que pedindo me abra aqui né então esse é um sinal clássico bastante favorável à terceira nitricostomia e existe também hoje nós através da imagem fazer uma um planejamento endoscópica virtual pré-operatório como se tivesse com o próprio endoscópio navegando aqui mostrando a aderência intertelâmica o aqueduto né até chegar no quarto ventrículo obviamente até a tomografia nós vendo uma ventrículo lateral terceiro dilatado mas com o quarto pequeno ou normal é uma indicativa que tem estenose de aqueduto aqui aqui uma brincadeira pessoal residentes nós temos três situações de hidrocefalia em qual desses três vocês acham que tem estenose de aqueduto nesse caso aqui esse caso aqui ou esse caso quando nós vemos a impressão que dá que esse aqui está livre né aqui parece que está o aqueduto está fechado e aqui também então o melhor exame para ver é o corte sagital fiesta ou cis esse aqui olha que é o mesmo então esse caso tinha o dedo de luva né ele termina tem uma membrana fechando aqui também na porção mais inferior ele está obstruído e esse que parecia que estava na verdade era o normal então quando possível se nós podermos planejar uma ressonância vamos ver a ressonância sagital sequência cis aproveitando aqui quando nós fazemos a terceira ventricostomia muitas vezes é após já previamente crianças que já foram feitas a derivação e pararam de funcionar e como esse nóde aqueduto vamos tentar endoscopia eu gostaria de mostrar o risco de nós retirarmos o catéter que não está funcionando poxa esse paciente tem dois três catéteres então incomoda ver essa imagem de múltiplos catéteres então a vontade de dar é que quando nós fazemos uma nova função ou terceira ventricostomia é tirar esse catéter e com visão endoscópica nós podemos coagular isso e retirar ou uma outra técnica essa aqui nós até publicamos no pediátrico neurosurgeon é a técnica de ceolia e muitas vezes na prática fazemos quando expomos o catéter ventricular colocamos um fio de Kirchner e coagulamos com monopolar isso acaba coagulando os vasos ou o plexicoróide que está entrando pelos buraquinhos do catéter ventricular então estamos aqui no ventrículo lateral era um caso que já tinha volta tivemos a terceira ventricostomia hoje hoje eu não faço mais com bipolar uso o próprio fogo sem tirar a guia e fazendo uma perfuração para evitar ao máximo a coagulação calor térmica pode lhe dar instruções e aqui estamos vendo o catéter preparação foi feita dia posterior então para endoscópio eu entrar com endoscópio até aqui seria muito risco então teria que manipular muito o formx eu entrei com o guia e agora estou assistindo com o endoscópio e fazendo a coagulação o assistente está coagulando com o monopolar e olha aqui o vaso aderido plexicoróide entrando dentro do catéter e olha aqui o tamanho de vaso então fomos aumentando a intensidade até que ela separou conseguimos separar saiu e com isso o catéter está livre de plexo livre de vaso e assistido com o endoscópio internamente eu tiro com segurança eu sei que não vou romper o vaso e mais uma segurança se eu coagular por aqui o plexicoróide tem íntima relação com aqui eu estou coagulando apenas esse vaso fiquei com medo de deixar esse vaso apetrado que já estava coagulado então o fórmico está muito próximo praticamente o plexicoróide ficou intacto aqui bom eu tenho mais materiais mas acho que em termos de anatomia era isso que eu gostaria de apresentar não sei se consegui ser suficiente para transmitir e se tiver alguma coisa que eu possa esclarecer ou vocês poderiam me ajudar e algumas coisas que têm que ser corrigidas estou aqui para ouvir parabéns parabéns pela aula sempre um prazer ver a sua aula e já aprendi muito com você a gente sempre aprende o caso juntos e sempre continuo aprendendo uma aula bastante completa vários casos interessante como você conseguiu montar a aula passo a passo ventrículos laterais terceiro quarto ventrículo não só mostrar casos mas estruturar numa didática parabéns pela aula obrigado por aceitar o convite bom se alguém tiver alguma dúvida acho que a doutora Leila e o doutor Wayne eles o doutor Wayne acho que não conseguiu entrar online o doutor Guilherme está online doutor Guilherme muito obrigado se eu conseguir aprender graças ao senhor desde o começo devo muito muito esse aprendizado a senhor muito obrigado e o próprio material que tem aí é quase tudo seu posso dar uma palavrinha com certeza bom Cochiro antes de mais nada obrigado pelo seu sempre exageros em relação a minha pessoa mas isso na realidade é mérito totalmente seu eu estava vendo a sua aula e estava tentando fazer as contas de quanto tempo nós trabalhamos juntos e eu resolvi não falar aqui para não denunciar os nossos cabelos brancos mas são mais são mais de três décadas Cochiro sem dúvida então eu queria parabenizar você não só pela aula que é mais uma aula maravilhosa e completa que eu vejo sua mas principalmente pelo conjunto da sua obra Cochiro eu sei das suas origens das dificuldades do seu começo e tenho um respeito enorme pelo que você fez uma gratidão enorme por ter tido a oportunidade de a gente trabalhar junto e queria enaltecer o que o Eduardo falou no começo aquele trabalho sobre desenvolvimento embriológico dos sucos e consequentemente dos giros é um de dois ou três trabalhos que nós temos na literatura é uma coisa praticamente única e uma das maiores casuísticas que tem isso foi feito lá na faculdade de medicina com material do HC do SVO e realmente é um trabalho de referência na literatura dos sucos e giros não só de importância neurocirúrgica mas de importância também obstétrica no sentido de que ele é paralelo ele é indicativo da idade embriológica da idade fetal então realmente só posso te felicitar e realmente agradecer o privilégio da gente estar junto até hoje e continuar te vendo super ativa contamos com você Cocheiro sempre obrigado 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 Eduardo por a oportunidade se alguém tiver alguma coisa que possa te agradecer mas queria comentar aqui que você é muito querido muitas pessoas mandando parabéns aqui um um colega de Belém do Pará é um lugar que tem uma comunidade japonesa grande né e também um colega de Uberlândia uma professora de anatomia de Belo Horizonte muito pessoal do servidor os amigos do Iansp isso aí isso aí muito obrigado a todos aí pela participação tudo isso é fruto de apoio de todos vocês sem isso não teria nada disso acontecido muito obrigado